Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é sua chance. Porque tipo assim, eu fiz um vídeo na internet, que o vídeo nem é meu, é do outro cara, mas aí eu copiei o cara e fiz na internet, filmei botando o zap na boca de 09, irmão, daqui a pouco o povo começou a me chamar de boca, ó, já botei no meu Instagram, boca de 09. E por que 09? Não sei também. Só sei que meu nome é esse. Vire do 086. É, meu nome é o que será Vire do 086 no Instagram. 086 sabe por quê? Eu sou muito fã do Mato E, a música do Mato E tem, jogando 0800 não dá de rolê na minha cidade, sabe essa? Não. Essa não. Aquela Kennedy, Kennedy. Ah, mas tem 0800? Tem, na música, pô. Não é 81? Eu tô de 0800, tá? Não dá. Não conhece? Eu acho que não tem. É 085, que é o DDD da Fortaleza. Eu tô de 0800. Eu sou de 085. Ah, então eu ouvi errado a música. Eu botei meu nome em Vire do 0800, pô. Aí, eu era pra ser Vire do 085, pô. Mas tu é de Fortaleza? Não, da Bahia. Porra, lá é outro DDD, né? É 71. Então, boca de 71, porra. Não, mas 0800, que eu ouvi a música, aí eu gostei do 0800, tá ligado? Eu acho que todo mundo é manter essa parada de ouvir música que a gente tem pra estar errada, né, mano? Sim, várias. Sim, várias.